O Presidente da República apreciou a intervenção ao Primeiro-Ministro Yasimira Paz, Ucrânia. O Presidente da República José Ramos Horta apreciou a intervenção ao Primeiro-Ministro Cairala-Sanano Guzmão e a Cimeira Paz e a Ucrânia, Funda-Lais e a Suíça. O Presidente da República José Ramos Horta apreciou a intervenção ao Primeiro-Ministro Cairala-Sanano Guzmão e a Ucrânia, Funda-Lais e a Ucrânia, Funda-Lais e a Ucrânia, Funda-Lais e a Ucrânia, Funda-Lais e a Ucrânia. Além de nós, a Audesa da República José Ramos, que irei para operadoras e a Ucrânia do Estado sociales com a Ucrânia, Funda-Lais e a Ucrânia. Eu tenho que fazer uma formalização para a Secretaria do ASEAN para lhe dizer que estamos em 2025. Eu não sei se não, mas não tenho que fazer uma formalização. E na Senfiga, ASEAN concorda, mas tenho certeza que concorda. Mas o Timor-Leste tem que fazer uma formalização oficial e tem a adesão em 2025.